Olá, seja bem-vindo ao Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet produzido por meio da colaboração entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente conhece a pesquisa que é produzida por estas instituições no Nordeste. Confira agora os estudos que vamos conhecer hoje. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolvem cosmético que pode ajudar a remover manchas escuras na pele. Na Universidade Federal da Paraíba, cientistas estudam ações de preservação do cavalo marinho. Veja também pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte estudam as relações do catolicismo e o mundo contemporâneo. A arueira é muito conhecida no Nordeste, sendo utilizada para o tratamento de diferentes doenças. E um estudo da Universidade Federal do Ceará revela que o extrato da planta tem também uma forte ação clareadora para a pele. Agora os pesquisadores estão desenvolvendo um cosmético que pode ajudar a remover as manchas escuras. O melasma é uma queixa muito comum aqui no Nordeste, no Brasil como um todo, e principalmente entre as mulheres. Vários fatores podem desencadear o melasma e o sol, a radiação solar é um desses fatores, mas existem diversos outros. Então a busca por ativos que tenham esse potencial clareador tem aumentado muito nos últimos tempos. A arueira do sertão está sendo uma ótima surpresa. Há muitos trabalhos aqui na UFC, desenvolvendo trabalhos com a arueira do sertão. Eu estou trabalhando com o extrato vegetal, que ele é sustentável. Nós obtemos através de tecnologia limpa, utilizando a água como solvente, utilizamos as folhas, ou seja, é sustentável também. O nosso extrato é obtido da arueira cultivada aqui mesmo na UFC. Aqui no nosso laboratório a gente começou a fazer ensaios em vidro. Todos os testes demonstraram uma atividade fantástica para a finalidade que nós queremos. Ela tem uma atividade próxima ao nosso controle positivo, nosso padrão, que é o ácido cólico, que já é uma substância muito utilizada e considerada padrão ouro para clareadores. E a nossa arueira do sertão, além de ter essa atividade clareadora, ele tem uma excelente ação antioxidante. No momento que eu tenho um ativo que ele, além de ser clareador, ele também age sendo antioxidante, eu tenho realmente a junção perfeita. E agora estamos fazendo todos os estudos de estabilidade. Os próximos passos serão feitos testes clínicos já em pessoas, porque nós não trabalhamos com testes em animais. Então nós esperamos que sim, que a gente consiga desenvolver uma formulação estável, segura, porque ela foi aprovada nos ensaios que nós fizemos de citotoxicidade. E a próxima etapa é ver a eficácia dessa formulação em pessoas. Esse tipo de estudo que nós desenvolvemos aqui em parceria da Fiocruz com a UFC, com a professora Tamara no laboratório, são de extrema importância, porque nós estamos buscando esses produtos justamente na nossa flora, regionais, não só do Noidece, mas principalmente do Noidece, que tenham estabilidade e que venham agregar isso depois para torná-los inclusive acessíveis a essas populações também que precisam. Nós temos que pensar nisso também. Já estamos entrando com pedido de patente, nós pretendemos, vamos na verdade lançar esse produto no mercado para ser mais uma alternativa genuinamente cearense com a nossa flora, com a nossa caatinga e vamos trazer mais beleza e saúde para as pessoas através dele. E depois do intervalo, pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba estudam ações de preservação do cavalo marinho. O Univerciência volta já já. Você já ouviu falar em asfalto ecológico? Com propriedades inovadoras e ecologicamente sustentáveis, a novidade promete trazer para o setor de infraestrutura dos transportes alta durabilidade, resistência aos esforços mecânicos e versatilidade em sua aplicação, os cientistas da Universidade de Pernambuco contam para a gente os resultados desse estudo. A UPE, através de sua extensão, ela está oferecendo à comunidade uma pavimentação ecológica numa parceria com o grupo DP, através da Concreta Engenharia e da Associação Comercial de Pernambuco. Então, é um pavimento 100% ecológico. Eu trabalho na área de estradas desde o quinto período. Então, eu faço projetos, eu sempre tive muito contato em escritório com o projeto. Eu nunca consegui realmente ir para campo para colocar em prática, para vivenciar como as máquinas se comportam. Então, previamente fizemos o projeto geométrico da via, a gente mexeu com a topografia, a gente mexeu com as residências, toda a parte da calçada, da rua. Aí a gente fez o projeto geométrico prévio. Depois disso, quando a gente veio para campo, a gente começou a lidar com a topografia, começou a aprender como é que é essa parte do novo produto. Essa multienzima, que é um complexo multienzimático, como a gente chama, ela foi desenvolvida na Universidade de Múrcia, na Espanha. Eles vêm pesquisando essa multienzima já há sete anos. Inicialmente, eram para outras aplicações, como encostas ou redução de poeira. E aí eles chegaram no nível até da pavimentação. Para a gente que é de estradas, foi uma novidade incrível trabalhar com uma enzima, porque assim, quando a gente trabalha em estrada, a gente vê muito bota fora e muito empréstimo. Então, é sempre muito comum a gente tirar a terra do local, o solo do local e levar para outro lugar. Isso gera custos, isso gera mão de obra. Então, quando a gente soube de uma enzima que pega o solo do local e transforma ele em um solo que dá para trafegar por cima, ou seja, seja como base, seja como pavimento, como pista mesmo, então, foi uma novidade completamente inusitada. Então, o composto em si, ele é uma enzima, um composto orgânico, que reage organicamente com o próprio solo e com a água pela qual ele é jogado. E quando compacta, ele ganha uma espécie de resistência, como o próprio pavimento faz em qualquer outra cidade. É como se fosse uma bactéria que você vai jogar no solo e a bactéria, ao invés de ela produzir um efeito negativo, ela vai produzir um efeito positivo, ela vai, como se ela fosse comer todas as moléculas que não ligam o solo, e, inclusive, as moléculas de água. Então, se eu aplico essa bioenzima no solo e compacto, eu não vou ter mais vazios de água no solo, esse solo vai virar uma rocha compactada. Entendeu? Então, a bioenzima, ela age dessa forma, é como se ela estivesse funcionando como um ligante no solo. Ela expulsa do solo tudo o que faz com que ele não se ligue. A UPE, ela tem o papel de realizar todos os ensaios necessários para verificar se realmente esse produto se adequa aos nossos solos. Então, nós vamos fazer testes de resistência, testes de deformabilidade. Então, serão vários ensaios no laboratório. E a gente tem uma missão inovadora, que é adicionar o pigmento na cor asfalto. Porque, por mais que você tenha um solo compactado e uma pavimentação ecológica, culturalmente, nós estamos acostumados a olhar e enxergar asfalto como o asfalto derivado de petróleo. Então, como a bioenzima, ela fica da cor natural do solo, a nossa missão é conseguir incorporar um pigmento orgânico que está sendo testado aqui nesse projeto piloto, incorporar esse pigmento orgânico, que também não pode não ser orgânico, se não mata a bioenzima. Então, incorporar esse pigmento para que a gente chegue aí na tonalidade de asfalto e visualmente as pessoas enxerguem como pista. Essa enzima, ela é economicamente sustentável. Ou seja, além dela acabar evitando tanta geração de resíduos, ela também acaba evitando tanto bota-fora, tanto empréstimos assim. Então, acaba economicamente ficando mais viável, porque você não precisa trazer e tirar tantos produtos do local. Em termos de custo, ela consegue ser um terço do custo de um pavimento convencional. Então, ela é muito mais barata, entende? Em termos de mão de obra, exige muito menos maquinário e também em muitos menos dias. Então, acaba gerando uma poluição menor, acaba gerando uma proteção melhor para o meio ambiente, já que é um composto biológico. Então, o meio ambiente agradece de certa forma. Então, ela é muito mais sustentável em si. O PELA cumpre a sua função social. Ela tira o seu projeto do papel e ela entrega à comunidade tudo o que ela pesquisa. Então, a gente vem pesquisando a pavimentação ecológica e a gente está entregando à comunidade o pavimento, uma estrada realmente pavimentada, onde essa comunidade vai ser beneficiada inicialmente com ônibus, o transporte público vai circular. É uma comunidade carente que tem que andar, muitas vezes, dois quilômetros para ter acesso ao transporte público e outras benfeitorias, porque a partir dessa pavimentação vai chegar antena de celular, que eles também não têm, abastecimento público de água. Então, é a universidade cumprindo a sua função social e, no caso da Universidade de Pernambuco, tentando atingir o interior do nosso estado. Você sabia que o cavalo marinho é uma espécie rara e que está ameaçada de extinção no Brasil? Pois é, e um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba está tentando compreender melhor a realidade desses animais e, assim, desenvolver ações de preservação. Muito bem. Cavalos marinhos, eles são, sabe aqueles animais fantásticos, né? Que muita gente ainda acha que eles são animais mitológicos. Tem quem acha que eles nem existem, né? De tão especiais que eles são. Então, os cavalos marinhos, eles são peixes, apesar de muita gente achar que não, mas eles são peixes, né? E eles são peixes com a morfologia muito, ou seja, com a forma do corpo muito diferente. Eles têm a cabeça que parece com a cabeça de um cavalo. Eles nadam em pé, na posição vertical. Eles têm uma cauda que parece com a cauda de um macaco, que eles usam para se segurar em várias estruturas no ambiente. Eles se alimentam com uma boca que fica na ponta de um focinho tubular. Então, eles utilizam sucção super rápida e muito forte para se alimentar. Então, eles têm um comportamento, assim, completamente diferenciado. As principais características é que os machos ficam grávidos. A fêmea coloca os ovos ou os ovócitos dentro de uma bolsa incubadora que os machos têm. E esses machos são responsáveis por fertilizar esses ovos e tomar conta dos embriões até que eles vão se desenvolvendo. Os machos têm estruturas, uma estrutura complexa, como uma placenta realmente dentro da bolsa para oxigenar, nutrir esses embriões, até que eles se desenvolvam completamente dentro da bolsa e aí ele tem como se fosse um parto, né? E aí ele libera os filhotes já como miniatura dos adultos. Então, os cavalos marinhos, eles têm esse comportamento e essa forma do corpo completamente diferentes. Então, é por isso que eles chamam também tanta atenção. Os cavalos marinhos são consideradas espécies ameaçadas no mundo inteiro por diversos motivos. Um dos principais motivos é o que a gente chama de degradação de hábitat, ou seja, destruição do ambiente onde eles vivem. Por serem animais ameaçados, os cavalos marinhos, eles demandam essa atenção e para o desenvolvimento de estratégias voltadas para a sua conservação. Mas existem muitas lacunas de informação sobre os cavalos marinhos. Então, tem muitas coisas que nós ainda não sabemos, principalmente em relação à sua distribuição, à sua preferência de hábitat e às ameaças que eles enfrentam. E esses dados, eles são cruciais para a gente tomar a decisão, para decidir o que a gente precisa fazer para cuidar dos cavalos marinhos. Então, o projeto vai fornecer esses dados que vão direcionar as ações para a conservação dos cavalos marinhos aqui no país. Institucionalmente, o projeto vem sendo desenvolvido pelo Laboratório de Peixes e Conservação Marinha da Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com a Área de Proteção Ambiental de Guadalupe. Os financiadores são a Ruford Foundation, a Oidea Wild e a Cooperação Alemão para o Desenvolvimento Sustentável por meio da GIZ. O trabalho vem sendo desenvolvido em duas escalas, em uma escala local e em uma escala nacional. Em escala local, o projeto está sendo desenvolvido no estuário do Rio Formoso, que fica localizado no litoral sul de Pernambuco, e inserido na Área de Proteção Ambiental de Guadalupe. A gente está desenvolvendo o projeto em uma abordagem multidisciplinar. Além dos dados ecológicos, a gente também está coletando dados etnobiológicos, ou seja, dados do conhecimento tradicional da população que vive lá, que conhece de forma muito rica a biodiversidade de lá. Esses dados a gente está coletando em relação à distribuição dos cavalos marinhos lá no estuário e também às ameaças que eles enfrentam lá no estuário. Na escala nacional, a gente vai utilizar dados da ocorrência das três espécies de cavalos marinhos que tem aqui no Brasil e também uma abordagem de modelagem para a gente prever a distribuição dessas espécies, se elas estão adequadamente protegidas pela rede atual de unidades de conservação do país. E também com base nisso a gente vai definir quais são as áreas que são prioritárias para a conservação de cavalos marinhos no Brasil. Essa pesquisa é muito interessante porque nós já temos muitas informações em relação aos cavalos marinhos, mas existem algumas lacunas e existem algumas abordagens, alguns tipos de análises que, dependendo de como forem feitos, a gente pode acrescentar e a gente pode levar tomada de decisão em relação às medidas que podem ser tomadas para a proteção dos cavalos marinhos e para a conservação dos cavalos marinhos. Então, esse projeto, um dos principais pontos desse projeto é identificar as lacunas, preencher essas lacunas e utilizar essas informações de uma forma bem abrangente para a gente identificar, por exemplo, tem como a gente identificar, por exemplo, em que áreas a gente encontra a maior densidade de cavalos marinhos, a maior ocorrência, em que áreas a gente pode encontrar unidades de conservação que estão protegendo os cavalos marinhos ou, por exemplo, a gente pode identificar uma região em que a gente tem uma ocorrência de cavalos marinhos mas que ainda não tem nenhuma proteção oficializada, digamos assim, e a gente pode ajudar a identificar essas áreas e determinar quais são as áreas prioritárias para a gente proteger o cavalo marinho, tanto em relação à ocorrência como também em relação ao nível de proteção que aquela área já tem ou não e também em relação às ameaças que podem estar atuando sobre os cavalos marinhos. Em âmbito local, os dados que a gente está coletando, os dados que o projeto vai fornecer, eles vão ajudar a orientar, a direcionar as ações que já existem na área de proteção ambiental em Guadalupe para a conservação dos cavalos marinhos e de seus atos. Essas informações todas vão ser utilizadas para a construção de um plano direcionado para a conservação de cavalos marinhos na ata de Guadalupe. Na escala nacional, os dados que a gente vai ter de onde estão os cavalos marinhos, a distribuição dos cavalos marinhos no Brasil e quais são essas áreas que devem ser cuidadas melhor para garantir a conservação dos cavalos marinhos, esses dados vão ser cruciais para a tomada de decisão, para orientar, de fato, medidas voltadas para a conservação dos cavalos marinhos. E o que é muito interessante é que isso beneficia não somente os cavalos marinhos, mas quando a gente protege os cavalos marinhos, a gente também está protegendo os habitats, ou seja, o ambiente em que o cavalo marinho vive. E todas as outras espécies que também estão utilizando aquele ambiente. Então, essa é uma das principais ações, aplicações da pesquisa em relação à colaboração junto com a APA de Guadalupe. Nós iremos trabalhar para publicizar essas informações através de publicações e também através de relatórios técnicos que possam ser utilizados para a determinação de políticas públicas que possam ser aplicáveis realmente aos cavalos marinhos. A seguir, pesquisa e estuda a complexidade histórica da religião católica. É depois do intervalo, a gente volta já já. Quais as relações do catolicismo e o mundo contemporâneo? Com a intenção de responder a esta e outras perguntas, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte estudam a história do catolicismo. Para isso, a organização é pautada em três premissas. investigação das relações entre catolicismo e política no mundo contemporâneo, compreensão das perspectivas na identificação das relações sociais e históricas, além de captação das relações entre religião, tradição e modernidade. A interação entre religião e política tem uma importância dramática para se compreender não apenas o momento atual no Brasil, mas também ao redor do mundo. Se a gente puder determinar como os movimentos políticos, os grupos estabelecem essas interações, nós podemos transportar isso para poder fazer uma melhor análise e também exercer uma política mais sadia. O catolicismo e suas manifestações face à política e à cultura da sociedade são objeto de estudo da rede de pesquisa História e Catolicismo no Mundo Contemporâneo. Com colaboração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a rede conta com a presença de historiadores de diversos países. As pesquisas estudam a complexidade das múltiplas expressões do catolicismo, que são analisadas a partir de assuntos como os intelectuais, a imprensa, os movimentos e os grupos, as ideias, as instituições, os partidos políticos, o poder. A nossa rede se dedica a pesquisar o catolicismo no século XX e as interações dessa religião, não apenas com a política, tanto com a direita quanto com a esquerda políticas, mas também com outras religiões. Então, o nosso propósito é tentar entender como o catolicismo interage socialmente com outras religiões e com os grupos políticos e sociais. Nós temos um levantamento bastante grande, feito sobre a década de 30, e que foi feito por meio de ida a arquivos, busca em periódicos, utilizando correspondências. E o que nós procuramos fazer é tentar ver como, na década de 30, o fascismo, o conservadorismo e o irracionalismo se comunicaram e puderam, nesse momento, estabelecer um programa de ação, que nós entendemos que é contínuo até os dias atuais. Mas a nossa pesquisa se deu em torno de procurar desenvolver a análise do pensamento e da formulação de redes entre intelectuais, políticos e religiosos, nesse período. Já lançamos, pelo menos, quatro livros em coletânea com outros membros da instituição e nós mantemos também uma relação muito ativa com pesquisadores de vários países do mundo, que são membros da nossa rede. São pesquisadores que atuam no campo universitário na Argentina, no Uruguai, no Peru, no Chile, na América do Norte, nós temos integrantes nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na França, na Polônia, na Bélgica. Enfim, é uma rede que é nucleada no Brasil, mas que tem participação de outros pesquisadores ao redor do mundo. Nós temos objetos de pesquisa que são objetos que estão voltados a estudar, às vezes, a imprensa católica, às vezes, intelectuais católicos, às vezes, movimentos religiosos ali que são católicos, como a tradição família e propriedade, CFP, que é estudada pela professora Gisela Zanotto e também pelo professor Rodrigo Coppa Caldeira. Estudamos também a vinculação de membros da Igreja Católica, o apoio desses membros a partidos políticos, especialmente entre os anos 1920 a 1980, vamos dizer assim, nesse espaço temporal. Também é importante dizer que nós temos uma boa articulação com colegas do exterior, desenvolvendo pesquisas que venham tocar em temáticas concernentes à relação da Igreja, de movimentos, de partidos com o catolicismo nesses países e como nós podemos, portanto, articular essas pesquisas, entender melhor, não somente a presença da Igreja, isso por si só não parece que revelaria muita coisa, mas em que medida esta Igreja forma mentes, ela está presente nessas regiões e ela influencia, sem dúvida, na configuração do tecido social, dos comportamentos, das visões de mundo, nas escolhas das pessoas. Nós vimos o Talibã voltar a conquistar o Afeganistão depois de uma guerra prolongada contra os Estados Unidos, a maior potência do mundo. E aí existe uma interação bastante grande, o melhor total, entre a religião e a política. Nós estamos agora desenvolvendo um projeto, inclusive, que teve origem na UFRN, com o professor Renato Amado Peixoto, é um projeto de pesquisa em rede, efetivamente, onde nós pretendemos estudar o avanço da direita católica nos anos 30 e 40 no Brasil. Então, o professor Renato estudará um grupo no Rio Grande do Norte, eu estudaria outro grupo no Mato Grosso, professor Gisele, respectivamente, ali no Rio Grande do Sul, e o professor Rodrigo, em Minas Gerais. Então, esse é um projeto desse momento, tentar entender em que medida há uma direita católica que surge e se consolida nos anos 30 e 40 no Brasil, nessas diversas regiões do nosso país. E também temos já previsto para o próximo ano, ali no mês de fevereiro, um congresso internacional, com colegas do exterior, colegas do Brasil, para discutir as pesquisas que são feitas sobre a igreja católica no Brasil e no exterior, em que medida essas pesquisas, elas nos auxiliam na compreensão das histórias dos nossos países, das nossas relações, e de como a nossa sociedade é formada, qual o peso da religião ou das religiões na formação da nossa sociedade. Por que nós somos o povo que somos, por que eventualmente pensamos, nos agimos e nos representamos de determinada forma? Uma das características da história, ou do trabalho dos historiadores, é, sem dúvida, tentar demonstrar, entre aspas, a utilidade desse conhecimento sobre o passado para o nosso presente. Estudar o passado pelo próprio passado, para entender o passado em si, teria, sim, uma certa utilidade. Mas a utilidade maior, digamos, nesse sentido, é fazer com que esse passado se torne compreendido diante do nosso presente. Por hoje é só. Acompanhe as nossas reprises e fique ligado no nosso próximo programa. Tchau, tchau e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.